Essa coisa é muito simples para ele mais preocupado para onde é que trabalha vivo na rua... Enfim, a pessoa deixa o seu teu CPF ficar sujo, porque ela não tem direito a perder o crédito. Então, no primeiro dia, eu fui spinner uma respiração de gerar o braço, só teria alguma coisa que faz o meu braço para baixo. E criam 800 meninos, às vezes e tinham 2 pessoas. Tive 2 pessoas, 3, 1 levando relórbio. Aí eu disse o que eu fazer. E o Maurício Andrade, que dirigia a Ação da Cidadania, tomou um modelo, insiste, 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 isso vai ser bom para ele, eles têm que aprender. Aí, na segunda vez, tinha uma crise global, que estava lá, e eu falei, pô, então faz o seguinte, você sobe comigo em cima do palco, porque você demonstra, aí eles vão perder o medo de fazer, porque vão achar que não, igual a crise global. Aí eu subi, dei essa exploração, e disse assim, agora vocês viram, e a mulher, começou a ganhar da carreira, e falou, ah, Deus, eu vou pagar a minha casa! Aí, na terceira vez, quando eu já estava insistindo, o Maurício Andrade, insistindo de novo, vamos lá, tudo bem, Maurício quer, Maurício é amigo, gente fina, aí eu tive um insight, eu cheguei lá e falei, gente, que bom ver vocês de novo, passei a semana inteira pensando em vocês.